Seu corpo suado e você por cima de mim Pra ele É com os meninos da mistura Vou encontrar a sequência de lovezinho É assim que eu enloqueço Seu corpo suado e você por cima de mim Raduguem, raduguem, rolar e alguém Estou tentando ter que ninguém me de novo É assim que eu enloqueço É assim que eu enloqueço A ele É assim que eu enloqueço É assim que eu enloqueço Seu corpo suado e você por cima de mim Pra ele É com os meninos da mistura Vou encontrar a sequência de lovezinho É assim que eu enloqueço É com os meninos da mistura É assim que eu enloqueço É com os meninos da mistura É com os meninos da mistura É assim que eu enloqueço É assim que eu enloqueço É assim que eu enloqueço É com os meninos da mistura Já dá pra ele Já dá pra ele Hoje mulher Tu vai ser pra várias coisas Já dá pra mim Já dá pra ele Já dá pra mim Vou tentando e rebolando Vou no chão Ficou de fato Vou sentando e rebolando, vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando, vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando, vou no chão, fico de fato Vou sentando e rebolando Hoje mulher, tu vai ser qual for as coisas Quer dar pra mim, quer dar pra ele Hoje mulher, tu vai ser qual for as coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vou sento, vou sento, vou sento, vou sento, vou sento, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato Vou tentando e rebolando Vou no chão, fico de pato Vou tentando e rebolando Vou no chão, fico de pato Vou tentando e rebolando Tampadinha, tampadinha, tampadinha Vamos começar mais maneiras dação Pra comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas Eu levo as gatas E vamos embrasar Fazer fumaça, fazer fumaça Fazer fumaça Pra comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas E vamos embrasar Fazer fumaça, fazer fumaça Fazer fumaça Chamou pro desenrolo Caiu no papo dos cria Já é Vai sentar, fucina, tampadinha Hoje tu vai sentar, 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 tampadinha Mas vamos começar mais maneiras dação Vem mulher Pra comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas Eu levo as gatas E vamos embrasar Fazer fumaça Fazer fumaça Fazer fumaça Você é fumaça Chamou pro desenrolo Caiu no papo das cria Já é Vai sentar por cima Hoje tu vai sentar Hoje tu vai sentar Hoje tu vai sentar Hoje tu vai sentar E se ela vem por cima do pai Louca me pede tapar E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar O amor que eu sinto é difícil de controlar Me vem E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar O amor que eu sinto é difícil de controlar Respeito! Pula! E se ela vem por cima do pai Louca me pede tapar E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar O amor que eu sinto é difícil de controlar A mina mexe com o pai É baladeira demais Com nós com a menina E só de sarra Ela me pede de dar Que nós Com a menina E só de sarra E se ela vem por cima do pai Louca me pede tapar E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar O amor que eu sinto é difícil de controlar Me vem E se ela vem por cima do pai Louca me pede tapar E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passar Complicado de explicar O amor que eu sinto é difícil de controlar A mina mexe com o pai Ela é baladeira demais Com nós com a menina E só de sarra Ela me pede de aqui O amor que eu sinto é difícil de controlar O amor que eu sinto é difícil de controlar Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Sou semaines Pra tua barba É uma depressão Na certa hora Sexo, 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 sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Eu não li de mergulhão Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, sou que não custe Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, sou que não custe Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, sou que não custe Safado gostoso do sexo Sexo, 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 sexo Sem Paraxos